Oi, moris! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. E sim, é isso mesmo que você leu no título desse vídeo, que você viu no começo desse vídeo. Eu vou fazer mestrado! Ainda não caiu a ficha 100%, mas vamos recapitular. Vou fazer uma introdução aqui pra vocês, contar como surgiu essa ideia, como surgiu esse convite, como tudo aconteceu, e aí depois eu deixo vocês com os takes de todo esse processo. Então eu vou falar apenas da parte inicial, e aí eu deixo vocês com o que foi rolando aí nesses últimos meses. Quando eu comecei a fazer a minha iniciação científica, que inclusive tem vlog de todo esse processo do meu projeto de iniciação científica, aqui no canal eu vou deixar linkado aqui pra vocês, são sete vlogs muito, muito, muito legais, que eu mostro tudo pra vocês do meu projeto, do laboratório e de tudo como foi. Eu comecei a pensar mais sobre pós-graduação, sobre o mestrado, comecei a pesquisar um pouco mais como era, pra entender o processo seletivo, como funcionava o mestrado em si, eu acabei não pesquisando, mas mais essa parte introdutória. E aí eu vi que em praticamente todos, eu acho que todos, se eu não me engano, pra você entrar no mestrado, você precisa no processo seletivo, já ter o seu orientador que vai te acompanhar durante o projeto. Sobre o projeto em si, depende muito do processo seletivo. Alguns você já precisa ter o projeto, em alguns você vai desenvolver esse projeto aí durante o primeiro semestre ali do seu mestrado, e aí depois você meio que apresenta ele, né, pra ele ser aprovado e tudo mais. E eu ficava muito apreensiva e muito nervosa mesmo com isso, porque, poxa, como que eu vou escolher uma pessoa, um professor, pra me acompanhar durante aí os dois anos do mestrado, que eu sei que vai ser muito mais difícil do que a minha iniciação científica era, e olha que a minha iniciação científica eu já tive muita coisa e já foi difícil, e eu sei como é importante essa relação entre o aluno e o orientador, né, você ter ali uma pessoa que você conhece, que bate, né, ali com você, as suas ideias, enfim, que você gosta da pessoa. Agora, eu escolhi uma pessoa que eu não conhecia, porque eu só conhecia os professores dentro da minha universidade, então eu ficava muito nervosa com isso. Como que eu vou escolher uma pessoa que eu não conheço, que eu nunca vi, que eu nunca conversei? Difícil. Fiquei pesquisando alguns programas de mestrado, eu queria na área de toxicologia, porque eu fiquei completamente apaixonada pela minha iniciação científica, que foi na área de toxicologia, e eu queria algo relacionado ao ambiente, que foi o que eu sempre quis trabalhar desde o meu ensino fundamental. Corta para a minha viagem pro Uruguai, que eu fui apresentar uma parte da minha iniciação científica, no Congresso CETAC, que é um congresso de toxicologia e química ambiental. Em um momento dessa viagem, um dia à noite que a gente estava comendo, eu acho que foi no domingo ou na segunda-feira, eu não me lembro, o Matheus, meu orientador, me perguntou sobre o que eu iria fazer pós, né, faculdade e tudo mais, e aí eu falei com ele exatamente isso que eu expliquei pra vocês. E ele, obviamente, é uma pessoa que conhece inúmeras pessoas, né, dentro desse meio de toxicologia ambiental, ele falou, não, a gente vai sentar um dia, e eu vou te ajudar, a gente vai pesquisando os programas, eu vou vendo quem eu conheço, eu conheço outra pessoa, outra pessoa, outra pessoa, outra pessoa, e eu falei, beleza, estou mais tranquila agora. Ok, e fazendo um adendo aqui, no CETAC eu conheci uma doutora que, detalhe para, ela se formou em farmácia na minha universidade também, trabalhou por um tempo como professora na minha universidade, então vários dos meus professores da faculdade conheciam ela e já tinham comentado comigo sobre ela, e o meu orientador, ele já teve uma parceria, né, de um projeto, uma parte de um projeto que foi desenvolvido em conjunto, né, uma parte lá na Unesco, no laboratório dela. Eu queria muito conhecer ela, a gente se conheceu no domingo, no dia da abertura, e a gente conversou muito, muito, muito. Ela me contou toda a trajetória dela, desde quando ela se formou, para qual área que ela decidiu, né, qual tema de área que ela decidiu o mestrado, como ela foi para onde ela está hoje, passamos por tudo isso, e ela me contou sobre o que eles trabalham no laboratório dela. E eu vou contar essa história com detalhes, gente, porque eu gosto de saber das histórias com detalhes, então eu acho que vocês também querem saber. Na terça-feira, no Congresso, teve um momento à tarde que a gente teve duas desistências de apresentações de trabalho, então eu acho que a gente ficou com uns 20 minutos livres. Eu fui no banheiro, quando eu voltei do banheiro, a Lília me chega e me fala assim, olha, então, Vi, o Matheus comentou comigo que você tem interesse em fazer mestrado, nessa área de toxicologia, né, que pega um pouquinho da área ambiental, e eu estou com uma vaga de mestrado no meu laboratório. Meu filho... Na hora, eu fiquei meio, assim... Sabe quando você fica, tipo, o que está acontecendo, pelo amor de Deus? Eu fiquei meio em choque. E aí ela foi me explicar sobre como que era o processo, e lá no laboratório, eles têm... Eu vou colocar três linhas de pesquisa, que na verdade não são linhas de pesquisa, mas são três coisas com que eles trabalham. Então eles trabalham com ratos, com zebrafish, que é um peixinho muito utilizado em toxicologia ambiental, em teste de toxicologia ambiental, e com cultura celular. E aí, galera, eu sou vegetariana, né? Então eu acho que isso já explica muito, e eu, obviamente, nunca quis trabalhar com animais, isso foi sempre um ponto muito importante pra mim. E eu falei isso pra ela, falei, olha, eu não conseguiria. Ela falou, tudo bem, eu tenho uma vaga em cultura celular. Eu falei, ai... Ok. Só que eu nunca tinha trabalhado com cultura celular antes. Dentro da minha universidade, a gente tem um professor que trabalha com cultura celular. Então o Matheus entrou em contato com ele, e ele falou, não, tudo bem, ela pode vir aqui alguns dias acompanhar, sim. Só que nesse final do ano, ele não estava super, assim, sabe, fazendo várias coisas. E eu mais acompanhei mesmo como que é a rotina de um laboratório de cultura celular. Então como que funciona, todo o cuidado que você tem que ter. Eu tive contato também com uma aluna que é co-orientanda dele, de mestrado também. Então ela me falou muito, a gente conversou muito sobre como que é essa rotina, como são as coisas, os testes e tudo mais. E assim, por mais que eu não tenha efetivamente colocado a mão na massa mesmo, só um dia que eu fiz um plaqueamento, eu fiquei muito encantada. E eu falei, gente, isso aqui é muito a minha cara, é muito a minha cara. Por tudo, por toda a delicadeza que você tem que ter, por todo o detalhamento que você tem que ter quando você está mexendo com ela e tudo mais. E eu falei, é isso, é isso que eu quero. Entrei em contato com a Lilian e falei, olha, se ainda tiver disponibilidade dessa vaga, eu estou muito interessada. E aí ela falou, sim, vamos nessa, e eu fiquei... E aí a gente decidiu entrar com o processo pra pedido, né, pra proposta de uma bolsa pra FAPESP. E aí, gente, vai depender muito de instituição pra instituição, de estado pra estado, de cidade pra cidade. Eu não quero focar muito nesse vídeo aqui. E aí agora eu deixo vocês com os takes oficiais de todo esse processo. E aí só contextualizando aqui pra vocês, que eu não lembro se eu expliquei nos próximos takes, eu fui fazer o processo de entrada regular, processo seletivo de entrada regular. Então, eu precisava tanto fazer uma prova de patologia... Ah, gente, não expliquei isso, mas a minha entrada é no programa de patologia, que é vinculado à FMB, que é a Faculdade de Medicina de la Unesp. Só que o meu projeto é dentro da área de toxicologia. Então, nesse processo seletivo, a gente tem uma prova e tem uma apresentação. Então, eu começo esses takes fazendo essa apresentação que eu fiz pro pessoal do laboratório. Na última reunião que eles tiveram, em dezembro de 2023, a partir desse projeto, a gente monta uma apresentação pra explicar sobre esse projeto, o que você vai desenvolver e tudo mais, né, né. E é muito difícil, porque como você ainda não fez, você fica meio tipo... Meu Deus, será que eu tô explicando certo? Então, deixo vocês agora com todos os próximos takes de todo esse processo que foi demorado, que foi longo, mas veio aí. Hoje, eu vou fazer a primeira apresentação do meu mestrado, do projeto de mestrado. Estou muito nervosa, não sei se eu vou conseguir falar primeiro, se eu vou falar depois, não sei o que vai ser a ordem, não sei o que vai acontecer, não sei o que vão me falar, mas tô pronta. Eu estou tremendo e suando. São 2h54, foram 54 minutos de reunião. Só fazendo um parecer pra vocês de como foi, a minha orientadora, ela me introduziu um pouco pro pessoal, pediu pra eu fazer uma apresentação minha, falando um pouco sobre mim, falei que estava funcionando numa faculdade, falei um pouco sobre a iniciação, sobre ter conhecido ela, sobre ter tido a oportunidade de ter um pouco de contato com a cultura de células, que é o que eu vou trabalhar no mestrado, na faculdade. Apresentei e aí veio várias coisas. Eu tava com muito medo de ter muitas perguntas técnicas sobre o projeto, porque eu ainda não consegui entender 100% e captar 100% todas essas coisas que eu vou trabalhar e todas as coisas do projeto. Só teve duas perguntas que foram específicas sobre o projeto. Os outros todos foram orientações e sugestões de o que que falar, o que que deixar de falar, o que que explicar, o que que não explicar. Eu estou aqui com vários papéis de Deus. Eu tô escrevendo enquanto eles estavam falando e eu também acabei gravando a tela pra eu conseguir ter uma visão maior do que que tava acontecendo. Então eu tenho algumas coisinhas pra me dar no slide, algumas coisinhas pra adicionar, algumas coisas que eu falei e expliquei, mas eles me pediram pra não explicar tanto sobre aquilo, porque todo mundo que trabalha com cultura de células vai saber, então pra eu passar um pouco mais por cima de coisas que são mais óbvias e mais gerais e explicar um pouco mais de coisas diferentes. Então eu descobri agora que o modelo de células que eu vou trabalhar, ele é novo no laboratório. Então pra eu explicar por que a gente faz a diferenciação dessas células, como que elas atuam, por que e tudo mais. Então eu tô cheia de tarefinhas aqui de pesquisa. Então eu vou começar a me organizar pra fazer essas pesquisas. Bom gente, hoje é dia 8 do 1 e eu estou aqui já com a página da Unesp aberta pra inscrição. Primeiro passo então são os dados pessoais, nome, naturalidade, racionalidade, acessamento, nananã. E aí pede o curriculados e o número ARCID. Teve um segundo passo de documentação que eu tive que colocar RG e todos os dados do meu título de leitor. E o de endereço e contato, número de telefone, endereço, essas coisas. Aqui ó, a informação tem como você inserir. E aí por exemplo, eu só tenho o grau de graduação, né? Mas a pessoa que já tem o mestrado, por exemplo, ela insere a graduação e insere o mestrado depois. E aqui tem como você colocar tipo especialização e afins. Aqui fala a atuação profissional, então se você tá trabalhando em algum lugar, no caso, deu. E o último passo que eu não li ainda. Ah tá, que é sobre o projeto. GG é dia 1, eu tô fazendo umas questões. Eu venho aqui no tablet, aí eu faço as questões, pego o gabarito, corrijo, eu abro um... O Godox. Isso daqui é o enunciado da questão. Era uma parte do enunciado e essa aqui é a resposta. Correi que eu dei uma enrolada nisso, fiquei focando mais na apresentação, então corre nisso. Gente, eu preciso conversar com você. Chegou um e-mail com as informações do dia da prova, link do Meet e tal, algumas informações falando, né? Ah, é sobre o horário e tal, não, né? E aí chegou outro, falando sobre o dia da apresentação. A entrevista e apresentação do projeto acontecerá no dia 6 do 2, período da manhã. Tempo para a apresentação do projeto. Curso de mestrado, tempo máximo para a apresentação será de 10 minutos. E aí eu vou te explicar qual é o problema disso. O problema disso, meu querido, meu anjo, meu pequeno cofinhoto, é que a gente estava esperando 15 minutos de apresentação. E aí eu adequei toda a minha apresentação para dar quase 15 minutos. Minha apresentação estava dando tipo 14,5, 14,50, que eu adicionei um monte de informação. Mas o segundo problema é que a minha orientadora já entendeu que eu falo muito rápido. Eu normalmente falo muito rápido mesmo. Vocês sabem aqui pelos vídeos, até que eu corto as respirações, então acho que para vocês fica até mais rápido ainda. Quando eu estou nervosa, eu falo muito mais rápido. E aí qual é o problema? Que ela falou que às vezes eu falar muito rápido estava atrapalhando um pouco a minha dicção. Aí eles me metem uns 10 minutos. Aí eu pergunto para você, como que eu não vou falar rápido, barra, como que eu não vou ficar nervosa se eu estava contando com 15 minutos e eu acabei de fazer o teste de apresentação antes de ver esse e-mail e eu estava falando muito devagar para eu conseguir chegar nos 15 minutos. E agora me vem com 10 minutos. Bom dia, galera. Estou bonita desse jeito porque hoje é dia 2, 2, sexta-feira. Hoje foi dia de ir na seccional de Piracicaba, no CRF, para ser oficialmente farmacêutica. Fui lá fazer o juramento hoje, já tinha ido fazer a inscrição e tive que ir hoje de novo. Vamos falar sobre o que interessa? Vamos falar sobre o que interessa. Eu vou colocar vocês... Ah, eu vou colocar vocês aqui no meio, né? Porque da última vez eu já coloquei vocês aqui do lado, então vamos aqui no meio. São 5h40 hoje. Parei agora para fazer as mudanças. Ah, eu deveria ter feito isso antes. Com toda a certeza do mundo. Mas eu não estava bem da cabeça, precisava dar uma relaxada. E aí, eu vou tirar algumas coisas... É verdade, gente. Para ser bem sincero, eu não sei muito bem o que eu tenho para tirar, não. Eu vou tirar uma informação que eu estou falando, que é como se fosse uma curiosidade dos contaminantes ambientais que eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar com 3 contaminantes ambientais. Acho que eu não tinha falado isso, hein? Não sei. Na verdade, é uma coisa que eu vou tirar de informação e um negócio que eu vou tirar aqui do slide, que eu vou fazer ele ficar direto, assim. Estava editando esse vídeo e eu percebi que eu não tinha mostrado para vocês, gente, os documentos. Então, são todos esses daqui. No meu caso, obviamente, documento militar não tem. Eu ainda não tenho o comprovo de provicência em inglês, mas não tem problema porque eu posso enviar ele até 90 dias depois do início. Bom dia, gente. Hoje é segunda-feira. São 8h54. Vou estar aqui entrando na sala. Bom, no Meet. Porque a gente tem que entrar no Meet para a realização da prova. E ficar online, sabe? Como se fosse, tipo, uma prova semipresencial. Enfim. E vamos que vamos. Um mês se passou dessa última vez que eu vim conversar com vocês, cronologicamente, né? Sobre como estão falando as coisas. E o que aconteceu foi que eu não fui aprovada na prova. Normalmente, eu fico nervosa com provas. Isso é normal. Durante toda a minha vida foi assim. Eu fico muito nervos... Ansiosinha de, tipo, o que vai cair? Que questão que ele vai perguntar e tudo mais. Principalmente quando são professores novos. Que eu nunca tive contato com a prova daquele professor. E no caso, juntou todas essas coisas. Uma prova que eu nunca tinha feito. Uma professora que eu realmente não conhecia. Eu conheci no dia. Então, eu não fazia ideia de como eram as provas dela. Uma matéria que eu estudei. Mas eu estudei por conta. Eu estava muito nervosa. E principalmente o fato de que a etapa da prova é uma etapa eliminatória. E é uma etapa eliminatória para, literalmente, o que eu quero fazer na minha vida. Então, tipo assim, a pressão era enorme. Vocês que já fizeram vestibular sabem como é uma pressão muito grande. Que a gente acaba se colocando. No caso, ninguém sabe que eu estou fazendo esse processo seletivo. Isso é inclusive um adendo para vocês, tá? Meus pais sabem que eu estou fazendo um processo seletivo. Mas eles não sabem para quê. E ninguém mais sabe. E muito nervosa fazendo a prova. Tipo, muito mesmo, gente. Sério, sim. Tinha coisas que eu via e eu falava... Meu, o que é isso? Pelo amor de Deus. Não, não sei. E aí eu fui ficando cada vez mais nervosa e mais ansiosa. No mesmo dia, eu soube. E aí foi um completo caos. Eu chorei muito, 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 muito mesmo. Eu fiquei muito mal. E aí eu tirei esse momento para ficar muito mal. Tanto que eu fiquei, tipo, deitada na cama chorando. Fingindo que eu estava dormindo. No dia seguinte, eu acordei. Ainda estava mal, mas eu falei... Beleza, não tem o que eu fazer. Eu vou fazer o quê, né? Fui falar com a minha orientadora. Até então, a possível orientadora. Ela falou, não, peraí. Eu não desisti ainda. A gente já fez, né? O pedido para o processo de bolsa lá atrás. Então, calma. A gente acabou entrando por um outro processo que chama Fluxo Contínuo. Eu não sei se é em todas as universidades que está disponível. E ele é um processo que tem regras para você poder entrar, tá? Então, leve o seu processo seletivo como o que é, o que dá para você fazer. E aí eu estou vindo atualizar vocês um mês e um pouquinho depois. Porque a minha bolsa foi aprovada. Agora, no caso, eu só estou esperando essa reunião com o conselho, né? Para a entrada por Fluxo Contínuo. Para fazer a apresentação do meu projeto. E para fazer a entrevista. E no caso também, no laboratório que eu vou fazer parte, eles têm reuniões semanais. E a minha orientadora, ela já me colocou no grupo. Inclusive, amanhã, hoje é segunda-feira. Amanhã tem uma reunião. Então, eu já vou participar dessa reunião. Estou super nervosa, inclusive. Porque eu não sei como vencer. Eu não faço ideia de como que é. O que é que fala? O que é que vai ter? Não sei. Inclusive, mandei um e-mail hoje para a secretária para ver como que vai estar sendo isso. Porque eu vi que eles iam tentar adiantar um pouco o processo por conta dessa aprovação. Porque eu preciso de alguns documentos. Depois da aprovação da bolsa, você ainda precisa enviar alguns outros documentos. Que é para a parte de contratação, né? Para a parte de oficialização da bolsa. E aí, alguns desses documentos eu preciso, após essa etapa, com o conselho. Quarta-feira, são nove e meia da noite, dia dez de abril. Ontem, terça-feira, umas duas e meia da tarde, eu recebi um e-mail. Falando que a minha reunião com o conselho tinha sido marcada. Para amanhã, quinta-feira, dia onze, às nove da manhã. E aí, foi muito engraçado. Porque eu estava muito de boa. Estava estudando já, né? Tinha voltado a estudar, treinar minha apresentação e tudo mais. Quando eu li o e-mail... Gente, me deu vontade de... Nossa, me deu dor de barriga. Então, agora. Agora me deu dor de barriga. Quando eu li o e-mail, eu comecei a ficar muito nervosa. E, tipo, sabe aquele nervosismo da barriga? Que você sente sua barriga, tipo... Não dor de barriga, mas que você sente um negócio estranho na barriga. Tipo, borboleta no estômago. Sei lá como falar isso. Hoje, eu acordei com essa sensação. Ai, beleza. Treinei, passou e tal. Aí, teve uma outra hora de tarde que eu senti um pouquinho de novo. E hoje foi dia de Champions. Graças a Deus, ontem, hoje, foi dia de Champions. Então, uma hora e meia e quase duas horas da minha tarde, eu passei a assistir no jogo. O que me distraiu muito, apesar de eu ter ficado muito nervosa durante os jogos dos dois dias. Então, eu não sei se ajudou muito, mas enfim. E agora eu tô aqui, 100% nervosa. Era pra eu ter começado o livro, mas eu falei, não, vai lá. Vai ser só depois de amanhã. Exatamente, 9h35. Eu vou treinar a apresentação por uma última vez. E vou ler umas dicas de possíveis perguntas que o meu orientador da IC fez pra mim. No começo do ano, quando eu mandei pra ele, eu gravei a minha apresentação e mandei pra ele, pra ele fazer essas possíveis perguntas, pra eu ter uma ideia. Ele já foi banca várias vezes, tanto de IC, TCC, de mestrado, acho que de doutorado também, mas não tenho certeza. Um breve momento, pra agradecer a todas as pessoas que me ajudaram nesse processo. Ou seja, a minha orientadora e o meu orientador da iniciação, que foram incríveis comigo durante todo esse processo. Foi tão tudo pra mim. E eu fico muito nervosa, porque eu não sei o que que eles podem perguntar pra mim. E é uma entrevista com a apresentação do projeto. Então, realmente, eu não sei o que que vai desrolar aí, entendeu? Então, bora lá. Gente, eu tô me tremendo inteira. Falta só uma professora pra entrar na sala, pra liberar a minha entrada, eu acho. Tô esperando me mandar mensagem. Fui no banheiro umas três vezes já hoje. Desercorde. 9h50. Deixa eu ligar tudo isso aqui pra ficar mais claro. E eu acabei de sair. Eu tô completamente em choque. Eu estou tremendo. Eu estou muito nervosa. E eu acabei de saber que eu vou ficar sabendo só a tarde do resultado. Tá bom pra vocês, meus queridos? Mas assim, pra quem tiver... Vou botar pra vocês aqui pra conversar com vocês. Pra quem tiver dúvidas sobre como for. Eu acho importante dizer pra vocês, já que eu tô falando tudo aqui pra vocês. Então, eu comecei apresentando o projeto. Apresentei tudo no meu projeto. Eram 15 minutos, mas tinha sido informada de que eram 10. Então, eu tentei falar um pouco mais devagar e conseguir explicar um pouco mais. E aí, eram três professores que estavam lá pra minha banca. Então, dois deles falaram mais sobre a apresentação do projeto, sobre o projeto em si. Meu projeto é com contura de células. E eu vou estar implementando esse modelo solar no laboratório. Um modelo que não é comumente usado, pelo menos no laboratório. Então, foi especificado algumas coisas sobre a minha hipótese, sobre os meus objetivos, sobre o final. E também foi perguntado, porque eu vou fazer vários testes. São três contaminantes ambientais e são nove testes. Só pra vocês terem uma noção de como vai ser. E aí, foi me perguntado se eu tinha experiência com a cultura de células e com esses testes. Não, eu não tenho experiência com esses testes, nem um pouco inclusive. E aí, foi uma outra professora que é a coordenadora, assim, digamos, quase chefe, assim, do departamento, né? Do programa que eu vou participar. E aí, ela me perguntou mais sobre as minhas coisas, assim. Ela perguntou sobre a minha iniciação, pediu pra falar sobre. Ela perguntou se eu que apresentei o projeto no CETAC. Quase que eu falei pra ela, olha, tem um vídeo, um vlog no meu canal que eu mostro que fui eu que realmente apresentei. Ela perguntou sobre um outro congresso também que eu participei, que foi o de finalização, assim, da minha iniciação. Não me lembro qual foi a outra coisa. E aí, quando ela finalizou, ela perguntou se eu tinha alguma coisa pra falar, pra acrescentar. E aí, eu pedi pra eles levarem em consideração todos os meus feitos, né? Pra minhas atividades, que eu não sou só uma aluna de boas notas, mas eu sempre fui muito participativa, sempre fui muito dedicada, muito esforçada. Enfim, falei várias e várias e várias e várias e várias coisas. Falei sobre a minha bolsa ter sido aprovada, o que eu sei, o quanto uma bolsa é importante e tudo mais. Falei sobre essas coisas. E aí, ela comentou uma coisa que eu já achei que ela ia comentar, que era sobre eu não ter sido eliminada, né? Na etapa da prova do processo seletivo normal, que eu comentei com vocês no take anterior, eu acho. E aí, eu falei que, realmente, é verdade, eu sempre fico nervosa com provas. E eu fiquei ainda mais nervosa, não só por ser uma prova que eu nunca tinha tido, que eu não sabia como era a estrutura da prova, como seriam cobrados os conceitos. Mas também porque era uma etapa eliminatória pra uma coisa que eu queria tanto. Eles iam avaliar agora como foi a minha apresentação, o meu desempenho. E que hoje à tarde eu ia ter a minha resposta. E aí, quando eu fui sair, eu pensei, eu não posso perder essa oportunidade. E aí, eu falei, muito obrigada, tchau, tchau, espero que eu encontre vocês mais vezes. Eu nem sei se isso foi bom ter falado ou não. Eu sei que eu vou sofrer pra caramba, pra caramba, pra caramba agora. Porque, meu Deus do céu, que desespero, gente. Nossa, não tem noção. Meu Deus do céu. Vocês sabem o que esse sorriso quer dizer? Eu não consegui mostrar pra vocês, galera. Eu não consegui mostrar pra vocês. Eu sinto muito, mas eu esqueci que eu tinha que gravar pra vocês. Eu simplesmente abri o negócio aqui. Minha mãe acabou de chegar, então ela está falando. Mas, olha isso aqui, meu querido. Parece o X. Média final 8. É isso, galera. É isso. É isso que eu estou falando. Estou pronta. Estou pronta para o próximo momento. Estou surtada. É isso que eu estou. Muito feliz. Meu Deus do céu. Totalmente descabelada. Mas, vou aproveitar este momento que eu estou bonita, maquiada, linda, maravilhosa. Para avisar vocês. Que eu espero que vocês estejam preparados para os próximos vlogs que viram aqui. Vlog de mudança. Vlog lá. Vários vlogs. Várias coisas. Várias coisas novas para saber e para mostrar para vocês. Eu espero que vocês estejam comigo nessa. Então, dá sua mãozinha aqui. Dá seu like. Se inscreve nesse canal. Para você acompanhar tudo o que vai acontecer nesses próximos passos. Inclusive, agora são 5h17, tá, gente? Só para vocês saberem que o e-mail foi enviado exatamente às 3h48. Mas, eu não tinha visto o que eu estava comendo. E, aí, eu só vi agora. Na verdade, faz um tempo. Já faz uns uma meia hora. Se você tiver alguma dúvida sobre esse processo. Sobre como vai ser. Sobre alguma coisa. Deixe aqui nos comentários que eu vou tentar responder aqui no vídeo. Ou, nos próximos vídeos, quem sabe, eu faça um vídeo respondendo as perguntas de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. De acompanhar todo esse processo. Como foi? Eu estou suando. Eu botei de novo essa blusa para gravar um take do Reels. Que vai sair também acompanhando todo esse processo. E é isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.